Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia, Deus abençoa você e sua família. Hoje, quarta-feira, queremos lembrar sempre nesse dia da semana a memória de São José, cujo ano nós estamos celebrando a pedido do Santo Padre, o Papa Francisco. Hoje também é dia de São Luís, Rei da França. Desejo a você uma quarta-feira de paz, de luz e de bênçãos divinas. Sou Dom Adair, Bispo de Formosa. Rezo com toda a nossa diocese, nossas paróquias e comunidades, com nossos sacerdotes, religiosos e seminaristas e também com vocês, que nos seguem pelas mídias sociais, nos dando a alegria da unidade na oração. Oração nunca é demais e começar o dia falando de alguma coisa bonita da nossa igreja, da nossa fé, nos ajuda a caminhar nesta estrada que nos conduz a Deus. Os tempos são difíceis, as sombras são muito espessas, mas no meio de toda a escuridão brilha em nossas vidas o dom de Cristo, o amor de Jesus por nós, o Espírito dele e do Pai, anima os nossos corações para que não saiamos desta estrada, deste rumo que o Evangelho, que a Sagrada Escritura traçou para nós. Importa que busquemos a união com Deus, agradando a Deus, procurando cada vez mais refrear os instintos carnais, pecaminosos que ostentamos dentro de nós, procurando a comunhão com o mistério, com Deus. Para isso você precisa sempre de confissão, de adoração ao Santíssimo Sacramento, de busca de Cristo na Eucaristia. Um católico nunca pode ficar sem a missa aos domingos, a menos que tenha uma justificativa plausível. Mas nós precisamos de Deus, e mais do que nunca no meio dessa tempestade estranha que estamos vivendo, precisamos muito de Deus. Eu te faço uma pergunta. Você já pensou em algum momento da sua vida de ajudar o seminário da diocese? Vocês que são de outras dioceses, já pensou nisso? O trabalho de manutenção do seminário, toda a promoção das vocações e a formação dos seminaristas e aquela atualização do clero é de responsabilidade do bispo. O principal trabalho do bispo é cuidar dos seus sacerdotes, do clero, promovendo a união, o cuidado, o zelo, e também das vocações aos sacerdócios, zelando do seminário. O Papa Pio XII, de venerável memória, estabeleceu que o bispo tem direito na diocese de criar uma instituição para a manutenção do seminário. E geralmente essa instituição se chama obra das vocações diocesanas, que recolhe as ajudas dos fiéis para a formação do clero. Muitas dioceses possuem esta instituição. E aqui eu quero lembrar de um irmão bispo que a gente estima muito e que faz um trabalho invejável. Fez na sua primeira diocese, agora faz na sua atual diocese, que é Dom Dulcênio Fonte de Matos, o bispo de Campina Grande. Um grande amigo, foi meu colega de seminário durante seis anos. E este bispo, ele faz um trabalho muito bonito de manutenção do seminário e as pessoas agregadas a esse trabalho rezam pelas vocações e promovem as vocações. Então a gente parabeniza as dioceses que têm feito esse trabalho muito bom e seria muito viável que os fiéis procurassem ajudar o seminário. E as obras das vocações, elas são ajudadas às vezes com pequenas quantias que a pessoa doa. Hoje é tão fácil fazer isso numa conta específica para a manutenção dos seminários. Aqui na nossa diocese, até o final deste mês, nós já vamos estabelecer as obras das vocações sacerdotais chamadas de OVS. É um trabalho bonito, generoso, que muitas pessoas fazem. Dom Dulcênio sempre faz esse trabalho junto com o apostolado da oração. As pessoas que estão ali no apostolado, geralmente pessoas simples de oração, que vão ajudando nesse processo de manutenção dos seminários. Eu estou falando isso para você nesta manhã porque nós estamos no mês vocacional e a formação dos sacerdotes é uma obrigação de toda a igreja. O bispo administra isso, mas com as ajudas que as pessoas colocam na bandeja das suas ofertas ao OVS para que nós tenhamos sacerdotes à altura do nosso povo. É uma ajuda bonita. Eu conclamo você a fazê-la. Nós vamos estabelecer em toda a diocese e nós teremos uma pequena equipe para cuidar disso, para que as pessoas possam, com aquela doação generosa, não importa a quantia, mas que ajudará a manter os seminários. a formação dos nossos futuros pastores que custa dinheiro e que não é nada fácil. Então eu agradeço àqueles que já estão nesse trabalho, que já estão fazendo esse trabalho de maneira tão bonita, tão profunda. Deus abençoe vocês que colaboram com seminária, pastoral vocacional, Serra Clube, pessoal, os membros, sócios da OVS, a obra das vocações sacerdotais e outros trabalhos. Vamos ajudar a formar santos sacerdotes. Não só a igreja precisa da sua ajuda material, mas da sua oração, da sua promoção vocacional na sua paróquia e na sua comunidade. Vamos à palavra de Deus. A primeira leitura da Santa Missa de hoje, nesse dia de São Luís, rei da França, é da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 2, 9 a 13. No final da leitura, o apóstolo nos exorta com a seguinte palavra. Por isso agradecemos a Deus sem cessar por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Eu gosto muito de São Luís, rei da França, do seu testemunho, da sua luta. Morreu defendendo a igreja na última cruzada, na décima segunda cruzada realizada pela igreja no século XIII. E São Luís, rei da França, deixou um testamento espiritual para o seu filho. Eu vou ler parte dele para nós. Ele diz assim, é fruto de quem realmente encontrou com a verdade, com a palavra de Deus. Filho de Leto, começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as forças, pois sem isso não há salvação. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser atormentado por toda sorte de martírios, a cometer um pecado mortal. ademais, se o Senhor permitir que ele te advenha alguma tribulação, deve suportá-la com serenidade e ação de graças. Considera suceder tal coisa em teu proveito e que talvez a tenhas merecido. Além disso, se o Senhor te conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe humildemente, tomando cuidado para que nesta circunstância não te tornes pior por vanglória ou por outro modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou ofendê-lo valendo-te de seus dons. E assim o santo vai falando coisas tão bonitas para o seu filho e lá no final ele diz assim, ser dedicado e obediente a nossa mãe, a igreja romana, ao sumo pontífice como pai espiritual. Esforça-te por remover do teu país todo o pecado, sobretudo o de blasfêmia e a heresia. Quanta coisa bonita tem nesta leitura que está no ofício das leituras de hoje. Se você buscar na internet testamento de São Luís rei da França ao seu filho você vai achar todo esse texto. É um rei francês católico que morre católico defendendo a igreja e que deixa esse testamento para o seu filho. E ele pede esta luta pela França que hoje do ponto de vista da fé católica é um desastre salvo as comunidades os grupos que ainda resistem com a fé bravia ali naquele país que já esqueceu os seus grandes santos e santas já esqueceu o seu patrimônio da fé. Um dia a França foi chamada de filha predileta da igreja e hoje nós temos tantas dificuldades ali. Temos que rezar pela França rezar pelo mundo rezar pela fé rezar por todos aqueles que esqueceram que a fé é o caminho que nos traz a única riqueza que é a nossa salvação. Que São Luís rei da França interceda por todos nós especialmente por vocês que têm filhos para que todos possam deixar um bom testamento de testemunho e de fé para os seus filhos. Vamos à nossa oração. Seu nosso Deus e Pai Pai das misericórdias eternas quero te pedir neste momento Senhor para abençoar nossos seminários seminário da nossa diocese os seminários do Brasil e de tantos lugares do mundo os reitores dos seminários os padres formadores os diretores espirituais os professores dos nossos seminários leigos religiosos padres abençoa Senhor cada sacerdote para que seja um testemunho vivo da alegria sacerdotal nesses tempos de tanta tristeza no mundo. Pai Santo abençoa a obra das vocações sacerdotais que vão começar aqui na nossa diocese de Formosa abençoa também esta obra que está em tantas outras dioceses mundo afora santifica e abençoa todos os benfeitores dos nossos seminários assim seja amém Pela intercessão de São Luís Rei da França e de São José Pai Custódio de Jesus venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém até amanhã se Deus assim nos permitir